E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Nubank. Dessa vez vamos ensinar pra você como resgatar o seu dinheiro que está aplicado na Nuconta. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Já com o aplicativo aberto, vamos subir a tela. Aqui vamos na Nuconta. Dinheiro guardado. Eu tenho R$17,95. Resgatar o dinheiro. Devolva o valor ao saldo disponível para poder usá-lo. Vamos lá? R$17,95. R$17,95. Ok? Confirmar. Aí pessoal, muito simples para fazer o resgate do dinheiro que está aplicado, beleza? É isso aí pessoal, muito simples, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, Dalan. Fui! 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 Fui!